Temos novamente Matias Brotero e o padre Júlio Lancelotti, para a gente poder retomar essa entrevista e rememorando aqui, a gente está falando de uma CPI que tem um movimento para que ocorra na Câmara Municipal da Cidade de São Paulo, mas que agora tem uma debandada de um monte de gente dizendo, olha, assinei esse protocolo da CPI, mas ninguém falou que tinha o nome do padre, então pode tirar o meu daí, porque não é o padre que nós estamos querendo investigar. Matias Brotero, agora estamos te ouvindo. Oi Elisa, em meio a essa retirada de assinaturas, o padre Júlio Lancelotti também vem recebendo bastante apoio de representantes do governo, inclusive representantes de outros poderes também, né padre? O ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, também fez um telefonema para o senhor, eu queria saber como foi essa ligação, ele prestou solidariedade e o que ele disse ao senhor, ele falou que pretende entrar em contato com o presidente da Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo, eu queria entender mais sobre como foi essa conversa. Mais uma vez, obrigado pela entrevista. Então, ontem à noite o ministro Alexandre de Moraes me ligou, fiquei muito sensibilizado com essa ligação, ele manifestou solidariedade, apoio, porque eu conheço o ministro Alexandre de Moraes há mais de 30 anos, desde o seu trabalho aqui em São Paulo na Secretaria da Justiça e na Segurança Pública e ele disse que está juntando todas as informações e para isso também ia conversar com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo e que manifestava apoio e solidariedade e naquilo que fosse necessário que nós o acionássemos. E a ideia dessa conversa com o presidente da Câmara Municipal seria justamente entender melhor? Sim, entender como é que está funcionando, porque se fala da CPI, mas ela é uma proposta, ela não está nem ainda votada no Colégio de Líderes e nem no Plenário e ela ainda precisa passar por todo um ritual institucional e depois há outras 44 CPIs propostas e a Câmara só pode instalar cinco por vez e tem três em funcionamento nesse momento. Padre, a Elisavec vai fazer uma pergunta para o senhor agora. Padre, gostaria de aproveitar e lhe ouvir, até como um direito de resposta, apesar de a gente conhecer bastante o trabalho do senhor, por exemplo, foi postado pelo vereador Rubinho Nunes aqui de São Paulo algumas palavras que eu acho que são importantes de serem ditas, apesar de que a gente não gosta muito de dar palco para algumas palavras, para não gerar a multiplicação de umas ideias bastante adversas, mas ele diz o seguinte, que o senhor e muitos outros lucram politicamente, desculpe falar isso, viu padre, mas é que foi dito, então é importante poder ouvi-lo, que o senhor e muitos outros lucram politicamente com o caos instaurado na Cracolândia e que a CPI que estou instaurando na Câmara Municipal de São Paulo vai investigar toda essa, ele chama de máfia da miséria. Desculpa mais uma vez, hein padre, causa até uma angústia ter de falar essas palavras, mas por favor, queremos ouvir o senhor sobre isso. Sim. Então, pois é, são palavras de efeito que querem causar impacto e, na verdade, elas não dizem claramente o que é que quer dizer isso. Lucro político. Eu não sou candidato, não sou político, não tenho cargo político, que lucro político eu posso ter? Na verdade, inclusive, toda essa agressão que eu estou recebendo não é lucro político nenhum, então, falar de lucro político, depois, máfia da miséria, eu acho que é máfia da miséria quem abandona o povo, máfia da miséria é não ter remédio nas unidades básicas de saúde e nas UPAs, é ter tanta gente com o CAD suspenso e bloqueado, máfia da miséria é o povo ter que dormir na rua, isso que é urdido e que é maldade, isso que tem que ser combatido, porque senão ficam palavras vãs, palavras ao vento que não significam nada. Padre, eu queria aproveitar e fazer mais uma pergunta para o senhor e retomar aquilo que a gente estava falando logo no início da nossa conversa aqui, que é justamente qual que é a avaliação do senhor sobre a retirada dessas assinaturas do requerimento até agora em que contexto que vem essa retirada das assinaturas, considerando a situação do centro da cidade de São Paulo e até que ponto isso não deixa de ser uma disputa política também? Então, essa retirada, alguns vereadores estão dizendo que eles não sabiam do que se tratava, que eles achavam que era uma CPI sobre as entidades, as OSCs que exercem políticas públicas e que eles não tinham clareza do direcionamento político e especialmente da criminalização de algumas pessoas. Então, alguns desses vereadores estão retirando, eu estou recebendo até contato de alguns deles que estão ligando, dizendo de que eles foram, de certa forma, induzidos ao equívoco. Elisa, vou deixar mais uma pergunta para você. Por favor, aproveitando para tirar a dúvida, que agradecendo mais uma vez o padre, que ao invés de estar ali fazendo seu trabalho social, atendendo fiéis, tem de esclarecer esses absurdos, né, padre? Mas faz parte, é isso, poder dar voz e trazer as suas palavras. Quantas pessoas em vulnerabilidade morando pelas ruas de São Paulo, o senhor tem acesso a esses números? Existem em média. E por que eu lhe pergunto isso, padre? Porque é preciso muita doação, muita ajuda para dar conta dessa gente, para conseguir levar alguma condição mínima que tire, que tire-os dessa marginalidade? São milhares de pessoas. E mais, de que maneira o senhor consegue tocar o seu trabalho adiante? São doações que o senhor recebe? Então, nós vivemos exclusivamente dos recursos da Arquidiocese de São Paulo e dos recursos que são encaminhados de doação para a paróquia São Miguel Arcanjo, onde eu estou aqui na Moca. E a população em situação de rua tem um crescimento exponencial em São Paulo. O censo que foi realizado pela Prefeitura de São Paulo, já com dados defasados, apontava 32 mil pessoas. E a Universidade Federal de Minas Gerais, pelo Observatório de Políticas Públicas e usando a metodologia do CAD único, aponta o número de 50 mil pessoas. Então, basta hoje olhar para a cidade e você ver que é um número espantoso. Basta olhar debaixo de viadutos da cidade, na área, por exemplo, central de São Paulo, ali na área do chamado Minhocão, você vai ver a quantidade de grupos familiares que estão ali. Então, os dados do CAD único apontam mais de 50 mil pessoas. Mesmo assim, há subnotificação. E nós trabalhamos muito em conjunto, em convivência com a população de rua, para encontrar respostas que sejam respostas, construídas junto com eles e não para eles. E nós buscamos, através da partilha que nós fazemos todos os dias, seja de alimento, seja de material de higiene pessoal, de vestuário ou outras questões que são necessárias, conviver. Porque se você não convive, você não compreende. Se você não convive, você não ama e não sabe que caminhos tomar. Padre, queria fazer mais uma pergunta para o senhor. Para entender na avaliação do senhor, qual que é a motivação de incluir o senhor, de ter uma avaliação, uma investigação da atuação do senhor no contexto todo dessa suposta e possível CPI das ONGs. O senhor acha que essa inclusão está relacionada a um contexto de eventual especulação imobiliária no centro da capital paulista? E quais outras também eventuais características podem ter contribuído para que o senhor fosse relacionado a essa tentativa de criação da CPI das ONGs? Hoje, São Paulo é a vitrine da especulação imobiliária. Basta você olhar a cidade, a cidade é um canteiro de obras, de grandes empreendimentos. Então, São Paulo é a vitrine da especulação imobiliária, é a vitrine do mercado imobiliário. E eles têm um inimigo que eles elegeram, que é a população em situação de rua. Então, quando querem me atingir, querem me atingir não porque eu sou um padre velho, querem me atingir porque eu estou junto daqueles que incomodam, porque eu estou junto daqueles que são rejeitados. Então, há componentes políticos e ideológicos, mas há, sobretudo, o ódio aos pobres, o rechaço aos pobres, que nós chamamos, a partir do conceito da filósofa Della Cortina, de aporofobia. E, antes de finalizar, eu queria perguntar para o senhor, como é que foi a conversa com o prefeito de São Paulo? Eu mandei um recado para o prefeito, através do WhatsApp, e ele, gentilmente, prontalmente, respondeu. Ele disse que não estava a par de toda a situação, eu até sugeri a ele, falei, a sua assessoria de imprensa vai lhe dar todos os detalhes, porque a imprensa está com muitas informações. E eu disse que gostaria de conversar pessoalmente com ele, e ele disse que, a partir de segunda-feira, vai marcar um encontro, e vamos ao encontro do prefeito. Padre, do meu lado, eu agradeço a entrevista. A Elisavec tem mais uma pergunta para o senhor. Mais uma vez, obrigado. Rapidíssimo, só para encerrar. Padre, o senhor recebe doação diretamente na paróquia? Quais são os meios? A imagem travou. Não acredito que nessa hora... Pronto, voltou. Só para a gente poder encerrar. Padre, o senhor recebe doação diretamente aí na paróquia? Travou a imagem bem na hora. Elisa, nós não ouvimos... Você está me ouvindo, Elisa? Acho que voltou agora o sinal. Agora sim. Vou te pedir para refazer a pergunta para o padre ouvir novamente. Padre, só para confirmar, onde o senhor recebe doação? Se recebe diretamente aí na paróquia? Só para confirmar o endereço? E está a paróquia na Rua Taquari 1100, na Moca. E através do meu Instagram, Padre Júlio Lancelotti, tem as informações na bio do Instagram do nosso Pix da paróquia, que sempre sai como Mitra Arquidiocesana de São Paulo. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Padre Júlio Lancelotti. E parabéns por cometer esse grande crime, que é dar comida para quem tem fome, hein? Que coisa, né? Essa sociedade. Muito obrigada. Padre, continue seu trabalho e nós do lado de cá o admirando. Obrigada. Obrigada.